Eu voei, eu voei Ai eu bati na parede de novo Ah voei Ah que que foi isso véi Eita caramba meu Ah tem que ser né véi Tem que ser né Tem que ser né O que que eu perguntei véi Roda 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 Ana Eu vou rodar, vou rodar Roda 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 Toma De nada lavinha Comando Cidade dos Anjos Comando Cidade dos Anjos Cidade dos Anjos City of Angels City of Angels City of Angels City of Angels O Alan vai entrar na próxima Ih ta com soninho Eu to Qual carro que tem que ir? Eu não vi Qual carro que você vai mais? Ah com o meu Krieg Sempre né Eu não sei nem porque eu perguntei véi É que tem que ligar direto no videogame Bora pessoal Se eu ganhar eu vou postar essa corrida hein Se eu ganhar Roda lavinha Tem vácuo? Tem vácuo? Toma Que isso véi Que burrito Que que ta acontecendo véi? Ah sei do fact point Ah entendi Hello Hello Eu sou criança? Eu sou criança Vingança 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 Na escola Na escola onde você ta Aprendendo Eu sou professora hein Lazinha Eita Mandou Mandou a cal Esta fera ai meu Esta fera ai meu Mandou a cal Ela veio pra me rodar Ela veio pra me rodar Eu não vi não Você mandou foto da onde ia? Ela ta em primeiro Não to não Que isso Bruno Não ia pra te distrair O que que aconteceu com nós Bruno? Estou lascado 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 É eu devia ter vindo de Osiris também Eu devia ter vindo de Devestre Ou de Krieger Não Devestre não Já to te falando que Devestre não valeu muito a pena não Ah você ta de Devestre? É Nossa meu carro só roda Roda Ui Ai eu vai de seu lado Oh foi sem querer juro Rodando Rodando Valendo Roda roda Jiquiti 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 Não se me rodar eu vou rodar em Eu perco a corrida mas vou fazer Valendo Eu perco a corrida mas vou fazer Eu perco a corrida mas não tenho pra tá acertada Ai Briga 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 Ladrão É o que? Capotou sozinha Mano você Eu to sendo humilhado aqui mano eu to em ultimo velho Não to entendendo isso aqui não Oi Oi Lazinha É o que? O que é isso ai gente eu vou é dormir meu Deixa eu avisar ai Ai amor Eu bati no muro Oi Lazanha Oi Mari Ela me voltou Ela me voltou Não vai não Lazanha tem uma sorte Eu não acredito que você fez isso Puts Bruno não 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 fui eu não Não Nossa Fui Nossa Pra onde? Que isso Acho que tava a rua Ah não sei não Colocaram a rua muito pra cá Colocaram a rua Eu voei Eu voei Ai eu bati na parede de novo Ah voei Toma Ah que que foi isso velho Eita caramba meu Ah tem que ser né velho Ah foi mal Tem que ser né Tem que ser né Tem que ser né Por que que eu perguntei velho Ai Lazinha fui pegar terra ai Ah ha ha Ah ha Lazinha Aô lasanha Aô lasanha Roda 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 Ana roda 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 Eu vou rodar vou rodar pera ai Roda 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 Toma Ô lasanha De nada Ah Cristian Ai eu também Foi descreve foi descreve Ai eu também Porra eu perguntei Ô da Roaa Ô da roaaaaa O Bruno Ele veio na maldade Que soublu calma Eu vou na maldade nele também Oh iya Vai ficar bonito Porque vai passar no meio do dois Ai eu errei statistici Não tem como não Arrou Aô, na roda! O anjo! A lozinha tá indo babando pra me rodar, velho. Oi? Ó, cê pode bater, restaurar três vezes que eu te passo. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda? Ah, alguém que eu saio nessa parte, por que ele ensou? Ah, ele tá de brincadeira, viu? Isso é escrito dele lá. Ó, dezão no piques, pra quem rodar a... Uau, um trás lá. A Mari? Não, a Mari não. A Mari tá em terceiro, primeiro. Ou menor? De menor. Vai o que? Alguma coisa aí, que você vai fazer pra ele. Vai fazer um calvão... Calvão do Cria? Calvão dos Cria? Calvão dos Cria? Calvão dos Cria? Eita, os três ali tá vindo. Cara, a Ana tá vindo na maldade, mano. Fazer um calvão, meter um calvão dos Cria? Caraca... Falou que não tem dinheiro, hein? Falou mesmo! Estiloso, hein? Estiloso! Cara, eu tô... Olha, o Bruno tá aqui! Vai, pai! Ai, cadê? Nossa, freiei só pra ver onde tava o... Você piscou, o Bruno não passou! Não! Mas foi por um fio do camelo! Foi disputado, hein, Ana? Esse final dele aí... Foi doido, hein? Foi final disputado! Pô, sai em quinto, velho! Que vergonha, mano! Que vergonha! E último pra terceiro! Mas assim... Eu cheguei em sexto por causa do teu não e da anjo! Não, senhora! Eu? Não fiz nada! Você tava aí brincando de bate-bate no Christian? Não, eu não tava brincando de bate-bate com ele, não! Mas tava correndo sério, né, Ana? Mas tava correndo sério! Sério, sério! Aí ele chegou com maldade e me rodou! Maldade! Aí eu ia passar os dois do meio, mas aí você deu uma rézinha e eu... Não, 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 não! A anjo aí não se deu por satisfeita e ela me rodou também! Briga, briga, briga! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!